Uma mulher foi agredida pelo ex-namorado, o rapaz menor de idade. A mulher agora está em estado grave, na UTI. Ivana Oliveira chega à tela do Cidade Alerta e traz mais detalhes sobre essa história. Boa noite, Ivana. Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos. Esse caso aconteceu lá em Trindade, quando a polícia foi chamada. Chegou ao local, já encontrou a Giovana Alves ensanguentada. Ela tinha levado uma facada. Automaticamente já chamaram ali a equipe do SAMU, que levou a Giovana até o golpe. Logo depois disso, os policiais começaram a fazer uma investigação para saber onde encontrar esse ex-namorado dela. Porque ela estava consciente ainda no momento em que os policiais chegaram e ela passou ali toda a descrição, a roupa que ele estava. Os policiais descobriram que ele trabalhava num supermercado ali na região. Foram em busca de informações até que chegaram à casa do avô desse menor de idade e conseguiram fazer a prisão. A mãe dele foi junto com ele para a delegacia para poder fazer esse flagrante. Mas como se trata de um menor de idade, com certeza vai ter aí essas punições relacionadas aos adolescentes. Claro, não ficam presos, vão para uma internação. E no caso da Giovana, o estado de saúde dela, de acordo com a última informação que nós tivemos lá do Gol, é que ela respira com a ajuda de aparelhos e o estado de saúde. É grave, Branquinho? Melhoras para ela. Muito obrigado, Revana. Daqui a pouco a gente volta. Já o menor a gente sabe que vai ficar apreendido rapidamente. Está na rua de novo, isso se já não tiver.